O programa a seguir é livre para todos os públicos. É verdade pessoal, e antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva apertando esse botão vermelho aqui abaixo e também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dessas aventuras que estão saindo. E também pessoal, sigam a gente lá no Instagram, que a gente vai deixar aparecendo aqui em cima no cantinho esquerdo da tela, não é verdade Rubinho? Sim, é verdade, está aparecendo aí, e porque lá no Instagram você pode interagir com a gente, conversar, mandar um desenho e também ver várias brincadeiras, várias coisas legais que a gente posta todos os dias, não é Duduzinho? É verdade Rubinho, então eu vou ficar com a Inca e vou te entregar a fortuna. Tá bom, pode ser, então vamos lá, a gente tem 32 e a gente vai ver os melhores itens e quem pegar os melhores itens no final ganha, né? Ah, é verdade. Nossa, olha isso! Já, olha, vi muita flecha, veio uma espadinha aqui, deixa eu ver se a espada voou. Olha, que que é isso? Hum, ela é boa, boa mesmo, boa mesmo, deixa eu voltar aqui, acho que estava sem game Julio, você perdeu os seus nookblocks? Não. Ué, perdeu os itens? Ah, eu não sei, eu não entendi nada. Então vai, abre, abre, vamos abrir bem rapidinho para a gente fazer um PVP no final também, hein Duduzinho? Ah, é verdade, a gente tem que fazer o PVP. Olha, ah, olha o que veio aqui para mim, ó, ó. Não acredito que você conseguiu essa bazuca. Vou expulsar o seu diamante, vou expulsar o seu diamante. Olha isso, ela tira TNT. Sim, ah, que isso, apaga, apaga o fogo, apaga. Olha o que eu tenho aqui, Rubik, que eu consegui na minha primeira lucky block e eu não consegui te mostrar. Deixa eu ver, refrigerante, dá um para mim, está muito calor hoje. Ah, não, não, porque depois você vai tomar ele na hora de PVP e eu não vou conseguir te derrotar. Então eu vou comer a minha super maçã da fortuna aqui, ó. Me devolve. Que isso, ah, muito fraquinho, pode ficar para você. Deixa eu ver, uuuh, veio uma armadura. Ah, é verdade, ele é fraquinho mesmo. Nossa, essa armadura é forte, não é? Qual que veio para mim? Não, é bem fraquinha. Nossa, olha o tanto de ferro. Dois packs de ferro. Deixa eu ver a armadura. Ah, agora eu consegui um capacete que é muito bom, é tudo protection dance, Rubik. Uuuh, consegui uma armadura de ouro aqui, deixa eu ver. Uma pá, olha essa pá que bonita. Pá de fortuna, acho que ela tem muito hit, ó. Que isso? Deu algum dano em você? Aham, tirou só dois corações. Ah, olha, veio outra bazuca, deixa eu ver o que será que faz. Nossa, é tudo forte essas bazucas, elas é muito doidas. Sim, é muito doida, eu vou cavar um buraco gigante aqui nesse mundo. Nossa, veio cavalinhos, olha quantos. Nossa, que legal, tem até uns cavalinhos zumbis aqui, para com isso. É verdade. Pode vir uma calça de fortuna. Ah, veio uma calça. Outra calça? Uh, ó, para com isso, para. Ah, nem te deu dano. Uh, que isso? Errou. Vai, cadê, cadê? Que quantos você já tem ainda? Não, eu tenho 20 lucky blocks. Uh, também tenho 20, certo? Deixa eu ver aqui. Olha, diamante, veio diamante. Ah, veio um item aqui, eu vou atirar para cima, porque senão vai acabar destruindo tudo. Olha isso. Olha, é uma bazuca, pequenininha. Não, é muito bonito esse item, olha. Ele é legal demais. Ah, é verdade, eu gostei. Parece uma varinha mágica. É, parece uma varinha mágica. Olha, veio uma sharpness 10 aqui. Sharpness 10? Sim, é sharpness. O que é isso? O que? Olha essa espada. Olha isso, me deu um hit. Uh, uh, uh. Ela é forte, hein? Ela tem 384 de dano. 380? Olha, veio outra bazuca. O que isso aqui faz também? Você tem muita bazuca aí. Eu tenho três tipos de bazuca, que dá para explodir esse mundo inteiro. Mas eu não vou fazer isso, né? Ah, não faz isso, não. Deixa eu ver aqui. O que é isso? O que? Vem o material. O material, ó, estou com 11 lucky blocks agora, hein? 11? Vamos ver um arco muito forte. Tchum, tchum. Ah, eu não estou tendo tanta sorte na Inca. Os itens que eu queria, eu não estou conseguindo. Não está viram aqueles itens de Inca? Aquele machadão? Ah, aquele totem. Ih, está com azar. O que eu queria, o que eu quero mesmo é aquele totem, Rubi. Porque aquele totem vai ficar muito mais fácil. Aquele totem lá é muito roubado, é o mais forte de todos. Deixa eu ver. É verdade, ele é muito bom. Joga isso fora isso aqui também. Vem o poço Inca. Joga, vai. Joga aí dentro. Quero ver. Eu vou jogar o ovo do Ender Dragon. Ah, olha isso. Parabéns. Uh, eu tenho só... Mais uma armadura de Shein. Ah, veio o Creeper. Joga isso aqui fora. Joga aqui. Abre mais uma. O que é isso? Ah, não veio nada. Não veio nada. O que? Headstone. Ah, para mim não está vindo nada. Eu preciso de armadura. Para mim também. Olha, veio uma picareta. Que picareta é essa aqui? Olhe a velocidade dela. Muito engraçado batendo. Que picareta. Ah, muito rápido. Ela não é muito lenta. Muito rápida não. É sério? Armadura de diamante. Ah, conseguiu uma arma aqui. Isso. Mas eu acho que ela não é muito forte. Deixa eu ver. Ah, é fraquinha. Fraquinha. Ela dá pouquinho dano. Ih, não dá nem dano em mim. Mas você está dropando todos os seus itens. Como assim? Tem vários itens da fortuna espalhada. Tem armadura. Verdade, é porque eu estou com o inventário cheio já. Igual essa calça que eu estou. Eu só estou com uma Lucky Block agora. Uma só? Sim, eu não sei. Quantas você tem? Ah, eu tenho sete Lucky Blocks. TNT. Corre, corre. Corre. Sai daqui. Sai. Ah, eu quero aquele totem, Rubinho. Ih, pelo visto não vai vir não. Não vai ter azar dessa vez. Nossa, veio duas vezes Lucky Potions. Duas vezes seguidas. Ah, não acredito. Bloco de ferro. Mais Guaraná. Esse Guaraná é bom demais. Deixa eu ver. Ah, agora tem mais uma Lucky Block, Rubinho. Eu também tenho mais uma. Então coloca aqui. Desemponho aqui. Então, olha só, pessoal. A nossa última Lucky Block, eu quero que vocês deixem aqui embaixo. Se vai vir sorte ou se vai vir azar. Ah, é verdade. Comenta aí embaixo, pessoal. Então vamos, vamos abrir, vamos abrir. Um, dois, três, três e... Uh, olha, eu levei um capacete. Sabe uma coisa que eu não tive sorte, Rubinho? O quê? Eu não consegui nenhuma espada. Nem aquelas espadas de dez de dano, quinze de dano. Sério, eu não consegui nenhuma espada. Olha a velocidade que eu estou. Eu consegui um capacete do Sonic aqui, ó. Eu consegui... Ó, o único item que eu consegui foi esse aqui. Deixa eu ver. O que é isso? Sai daqui, sai daqui. Mas ele dá dano? Ah, não dá dano não. Ele só assusta. Ó, e esse arco também. Só que eu acho que vai ser impossível de acertar nessa velocidade. É verdade. Ó, eu consegui o Luke Potion aqui, de fortuna. Vamos testar ela, assim, cara. Vamos ver, ó. Só vem item. Ah, não veio nenhum efeito. Só vem o item. É sério? Sim, veio a bazuca também. Ó, o que você acha da gente fazer um mini PvP pra gente ter a certeza de qual que é a mais forte? Ah, eu acho que a gente pode fazer isso. Ó, então eu vou usar essa daqui. Você tem armadura forte aí? Ah, armadura forte não. Ih, introduziu o tempo maior das arcas, a Lucky Block Inca. E olha que ela é uma das melhores, hein? Ah, é verdade. Uma das melhores Lucky Blocks. Ah, mas eu... Pelo menos eu peguei uma espada aqui. Que era da sua... Que veio na sua. Não, esse daí não vale. Isso aí não vale. Pera, pera, pera. Deixa eu me armar aqui, ó. Deixa eu me armar aqui. Colocar isso. Meu arco aqui. Sai fora! Sai daqui. Ah, eu acho que... Rubinho, eu acho que esse item é aquele da Slones. Sério? Deixa eu ver. Joga em mim. Eu não... Nossa, dá muito Slones. Nossa. É sério? Ah, mas não vai fazer diferença com você com essa... Vai sim, olha isso. Eu não consigo andar. Tô preso. É sério? Eu só posso andar pulando, ó. Ó, ó, ó. Ah, passou. Agora passou. Então vem, Duduzinho. Vem, 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 vem. Vem, pode vir. Vem, 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 vem. Corre. Corre, corre. Olha a velocidade. Cadê você? Tô aqui, ó. Nossa, dropou um monte de diamante de você. Dropou diamante? Sério? Eu bati em você e veio diamante. O que que aconteceu? Ah, é por causa da minha armadura. Ah, não. Eu acho que a minha espada é de sorte. Deixa eu ver. Toma. É que eu tava com a armadura de diamante. Toma. Vem cá, vem, vem, vem. É, eu não consigo nem ativer. Toma. 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 Nossa, a única coisa que foi boa aqui pra mim foi o refrigerante. Olha isso. Eu não consigo nem chegar perto de você por causa da sua velocidade. Você tá com o cerco aqui. Você só clica e ele atira, ó. Olha isso. Muito forte. É muito forte. Roubado. Sai daqui. Sai, sai, sai. Sai, sai. Toma. Olha isso. Tá colocando fogo no mapa todo. Mas você tá imortal, não tá? Ah, eu tô por causa do refrigerante. Ah, não. Não vale, não vale. Esse refrigerante aí é impossível. Que isso? Nossa, deu muito dano. Mas Duduzinho, eu acho que a gente ficou imortal de novo. Dessa vez... É verdade. A gente ficou imortal, Rubinho. Porque você não consegue me dar dano. Eu também não consigo te dar dano. Olha isso. E ainda você colocou o fogo no mapa todo. Nossa, o que que tá acontecendo? Tá uma doideira. Tá tudo tremendo na tela aqui. Então, eu acho que deu empate nesse minogame aqui. É, eu também acho que deu empate, Rubinho. Sim. Porque a gente conseguiu os melhores itens aqui. Das duas Neckblocks. Sim. Ficamos muito, muito fortes e conseguimos os melhores itens. Uhul! É verdade. Uhul! Mas bom, pessoal. A aventura de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva apertando nesse botão vermelho aqui abaixo. E também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma das aventuras que estão saindo aqui. E se você tiver alguma ideia, pode mandar pra gente lá no nosso Instagram. Que vai tá aparecendo aqui em cima no cantinho esquerdo da tela. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!